Vamos falando agora sobre política, gente. A Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, ela iniciou os trabalhos legislativos de 2021 ontem, viu? A primeira sessão solene, ela foi realizada na manhã desta terça-feira e teve a presença do prefeito Ângelo Guerreiro, ele que entregou inclusive uma mensagem aí da administração aos parlamentares. Os 17 vereadores eleitos na eleição de novembro do ano passado assumiram de fato seus mandatos nesta semana. Eles tomaram posse em janeiro, mas a primeira sessão foi realizada ontem, após o fim do recesso parlamentar. Conforme o regimento interno, a primeira sessão de uma legislatura é solene e tem o prefeito passando sua mensagem ao legislativo. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, participou da abertura dos trabalhos. Na oportunidade, Guerreiro fez uma rápida avaliação dos trabalhos realizados em seu primeiro mandato e destacou as ações previstas para os próximos anos. Guerreiro parabenizou os vereadores pela eleição e ressaltou a importância do trabalho em harmonia entre executivo e legislativo. Estamos esperançosos, são vereadores e vereadoras novas aí, eu acho que principalmente os que já se reelegeram, já estão mais amadurecidos e com conhecimento tanto da parte do legislativo e juntamente com o executivo. Claro que são poderes independentes, mas acima da sua independência nós temos que termos boas harmonias entre os dois poderes, para que realmente a população é quem ganha com essa harmonia do modo geral. Guerreiro falou ainda das principais metas para o próximo mandato e afirmou que a reeleição pode ser melhor do que o primeiro mandato. A nova gestão, a qual estamos hoje praticamente há 33 dias, normalmente é o trabalho, a seriedade que nós cobramos entre todos os nossos secretários e diretores, que cada um deles assumam o seu papel de fato e de direito, que nós precisamos é do trabalho, tendo em vista que tem um grande descrédito quando se fala em reeleição. E eu posso afirmar a todos os três lagoenses que eu vou mostrar que a reeleição pode não ser boa para quem não tem gestão e para quem não tem pulso, né? Por conta que eu já tenho feito reuniões com os nossos secretários e diretores e tenho pautado a agilidade e dentro dessa agilidade o planejamento do nosso município, que nós temos grandiosos projetos, principalmente no tocante, que é gritante à população, que é a questão de drenagem, macro-drenagem. E nós temos mostrado a seriedade no mandato anterior e agora as coisas começam com mais agilidade, com mais facilidade. Estarei prestando conta a toda a população aí no decorrer dos 100 dias do primeiro ano de trabalho do Executivo, o que nós já fizemos e o que nós vamos estar pleiteando após os 100 dias, normalmente como se foi o primeiro mandato anterior. O prefeito destacou que muitas obras de asfalto e drenagem estão em andamento em Três Lagoas. As obras em execução são com recursos próprios. Adiantou ainda que outras obras importantes serão autorizadas ainda este ano, como por exemplo, as macro-drenagens, orçadas em 50 milhões de reais, que serão executadas com recursos de financiamento da Caixa Econômica Federal. Os projetos que nós já estamos, já se iniciaram de drenagem e pavimentação, são recursos da Fonte Zero do município, receita do próprio município, não é ainda do Avançar Cidade e do Banco CAF. O do Avançar Cidade, que é de 50 milhões de reais, que é para o bairro Vila Aro, Vila Verde, Vila Maria, São João, aquela região do São Carlos, ela já está no setor licitatório, para que possamos aí, queremos, no dia 15 de junho do aniversário da cidade, darmos ordem de serviço dessas duas primeiras bacias desse financiamento. Então, por ser uma obra emblemática e de grande porte, ela não é tão fácil assim no setor licitatório. Por conta disso, já foi até pedido por empresas algumas revisões, porque nós temos preocupações de empresas de pequenos porte para participar e ser vencedora e não dar conta dessa grandiosa obra. Nós precisamos de empresa idônea, com know-how, com capacidade, para que realmente comece, ter começo, meio e fim. É isso que nós estamos trabalhando. Então, isso é de competência da municipalidade. Após o prefeito Ângelo Guerreiro usar a tribuna da Câmara para falar das propostas e dos projetos para os próximos anos, os vereadores também usaram a tribuna, cada um, para deixar a sua mensagem nesse início de legislatura. Um momento muito importante aí no início dos trabalhos de todos nós vereadores, todos nós aí imbuídos de muita dedicação, muita força de vontade, todos com interesse maior de mostrar o trabalho, de mostrar o que cada um pode fazer pelo nosso município, tentando aí fiscalizar e auxiliar o nosso poder executivo junto ao prefeito Ângelo Guerreiro. Tenho certeza que essa foi a primeira sessão, as próximas virão de muito trabalho e é esse o objetivo do homem público, para que a gente possa ir juntos, tentar cada vez mais melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Ainda de acordo com o presidente da Câmara, para este ano, outra novidade será a realização de duas sessões por semana. É a nossa primeira ação, onde eu acredito que precisamos aumentar o nosso trabalho, precisamos aumentar a nossa produtividade, tenho certeza que com uma segunda sessão, dobrando o número de sessões, vamos conseguir otimizar os projetos de leis, otimizar essa engrenagem que se faz necessária, para que a gente consiga melhorar a rapidez de entrega das obras do prefeito Ângelo Guerreiro. Obrigado.